é ou não é verdade? Tem vovó com estilo? Você tem! A minha tinha estilo também. É, a minha é toda modernona. A sua é? A minha é. As duas, eu tenho vó e tenho bisavó. Jura? Minha bisavó tem 95 anos. Você tá brincando. Ela é uma comédia, Sarah. Minha bisavó se chamava Olímpia e minha avó era Sema, né? Ai, que delícia. As duas... Ih, gente, elas pegam fogo. Que delícia, personalidade. Sim. Essa é a história. Ah, isso é roupa de avó. Mas assim, então, se é roupa de avó, a gente pode também até utilizar, então, roupa de avó. Ah, com certeza. Por que não? Por que não? Ah, eu assalto o guarda-roupa da minha avó, viu? Jura? Serve em mim, Sarah. Você precisa de ver. Não acredito. Juro. Eu até mandei um vídeo pra vocês verem. E aí, a minha avó. Sério? Tem esse vídeo aí? Ah, não. Eu quero ver, então. Mandei, mandei. Porque essa história, ai, é pessoa mais vivida. Quem disse que ela não é estilosa ou que não tem personalidade? Não quer dizer nada. E muito também da alma da pessoa, né? A vibe da pessoa. Acho que é. Né? E outra coisa, hoje em dia, a mulherada tá muito moderna. Então, com a roupa, reflete conforme a gente vai se arrumando aí. Não é questão de tendência nada, é personalidade. Personalidade, com certeza. Super. Até trouxe umas imagens. Ah, então coloca aí que eu já quero ver. Eu já quero ver as vovós estilosas de plantão que estão por aí. E é legal... Não! Eu trouxe opções com roupas que a gente olha e fala assim, nossa, isso aqui é de vó. Por exemplo, cardigan. Muitas vovós usam cardigan. Mas eu tenho cardigan. Mas eu também. Então, é isso. É sobre isso. A gente ter uma peça, mas saber estilizar. Até tá rolando uma trend, né, no Instagram, que é vestir versus estilizar. Aí você tem aquela peça que é básica, curinha. Que você só colocou. Que todo mundo tem, que você só colocou. Aí na hora que você estiliza, que você coloca, monta mesmo a opção do look, como aqui, ó, com o cardigan, já mudou tudo e ficou outra pegada. Cara, sim. Estilosa, né? Nossa! E está de cardigan. E está de cardigan. Olha, essa é você, né? Eu quero ser uma vó assim, ó, de neon. Sara no futuro, gente. Eu quero ser a vó de neon. Uma base coloridona, um blazer básico. Mas ali ela é uma senhora, né, gente? Eu achei ela mega estilosa. Maravilhosa! E pode ver que ela está nas proporções, né? Tipo assim, não está com o decote muito a fundo, está bonito, está elegante, está colorida, está moderna ao mesmo tempo. E não deixe de ser uma vó. Gente, que delícia! Essa aqui eu peguei e trouxe até por conta da saia. Muitas mulheres, às vezes, colocam aquelas saias midis um pouco mais abertas, mais godê e falam, ah, parece que não ficou legal. Mas tudo vai, gente, um pouco é sustentar o look. Se você quer usar a peça, né? Porque olha só, eu usaria uma saiona assim. Eu achei maravilhosa. E básica, né? Uso com uma bota, uso com escarpão. Sim! Uso com blazer por cima. Ela está de chinelinhos, até. Maravilhosa! Uma t-shirt básica e um óculos mais estiloso. Os complementos, vai estilizando o look. E não fica de vó. Eu vou ser uma vó assim, gente? Com certeza! Você também, né? Eu também, por favor, né? Vamos lá ver mais rosa, charmosa, elegante. Olha isso, que graça, Sarah. Normalmente, a minha bis, ela usa muito lenço. Tá. Ela usa na cabeça, você acredita? É uma fofura. Sério? Ela coloca assim na cabeça por causa do ouvido. Aí, ó, às vezes, também dá pra colocar como um cachecol. Um dia, né? Que estiver mais ventando, às vezes pra ir no almoço. Olha só que legal. É uma papete que ela tá? Uma papete de zebra? Uma papete preta e branca, ali, de zebra. E eu gostei muito, também, do mix de estampas. Eu gostei. Que é uma coisa que dá super. Porque, normalmente, tudo eu lembro, né? Tem até um meme, que é os looks da terceira idade. Você já viu? Não. Do TikTok, depois vocês olham. O pessoal brincando, tirando o sarro dos looks da terceira idade. Que mistura estampa. Que mistura estampa. Mas é esse pode. Esse pode. Esse pode. Olha que legal você usar os tons, só que com estampas diferentes. Não, volta um, gente. Volta um. Porque, olha só, se a gente for ver bem, ela misturou três estampas. Porque ela misturou aqui, do lenço, com aqui. E ela colocou, também, o animal print no pé. Ou seja, três. E ficou linda e estilosa. Eu usaria fácil. E sabe por que aqui fica harmônico? Porque é tudo na mesma cor. Não foge a paleta de cores. Esse é o segredo? Esse é o segredo. Então, assim, se ela tivesse, por exemplo, com uma cor muito forte embaixo, talvez ficaria muita informação. E ela amarrou ainda, cara. Não, isso aqui tá muito estiloso. Muito. Nossa, que vozona estilosa. Você sabe que a minha mãe é mega estilosa, viu? Sério? A minha mãe tá o quê? Com 77? Mas é estilosérrima. Adorei. E ela tem a personalidade dela. Ela gosta, não, aqui tem que ser assim. E ela é super arrojada. Mas eu adoro isso. Super arrojada. Eu acho muito autêntico. Olha. Ela aqui, ó, fez um monocromático, que é tipo assim, peças que a gente coloca da mesma cor em cima, embaixo, igual você tá aqui no seu look. Isso, gente, alonga muito a silhueta. É ótimo. É um ótimo truco aí de estilo. Exatamente, galera. Por que que vocês acham que eu estou assim? Para alongar. Truque que aprendi com Letícia Martins, mas Lelê para a gente, mãe. Tá? Eu amo isso, porque realmente a televisão dá uma achatada na gente, né, Sara? A achatada. Achei mesmo que eu fico mais baixinha na televisão. E uma largada. Porque todo mundo que me vê, pessoalmente, fala assim, nossa, mas na televisão você fica mais gorda. Que isso, Sara? Fala, fala, as avós, sabe? Mas você tá magrinha, minha amiga, você fica na televisão com um quadrilzão. Fala e faz assim ainda. Ai, a televisão... Eu falo, eu tenho um quadrilzão. Não, mas você tá magrinha, a televisão te engorda. Eu sei, eu sei. É um truque, né, pra gente dar uma alongada e colocar assim, ó, tudo da mesma cor. Por que eu tô caindo balde? É isso. Caindo balde. É, caindo na tinta, né, Sara? Pode passar. Adorei esse também. Ah, aqui, ó, blusinhas assim, estilo suéter. Suéter. É bem coisa de vô, né? É. Suéter. Mas olha só que fazendo sobreposição de look, como fica bonito. Fica lindo. Camisa branca, que eu sempre falo pra vocês, apostem, tenha uma, porque dá pra fazer muita opção de estilo. Olha lá. Lindo, né? Peguei balonê também, que tá super em alta. Ai, não sei se eu consigo usar. Na minha época de infância tinha o balonê, depois voltou na minha juventude, mas como eu sempre fui muito quadrilzuda... É, tem que dar a balanceada. Ai, eu não posso usar um balonê, imagina, eu sou pequenininha aqui, daí coloca um negócio que faz assim... Eu brinquei no Instagram essa semana, as meninas que não tem muito bumbum, usa balonê, que arrebita a bunda. É, mas quem tem, gente, quem é quadrilzudo, esquece. Balonê não rola. É. Né, que faz um, para um balãozinho. Não dá. Eu até trouxe a ideia dela mais alongada, né, naquele limite, mas também tem as curtinhas agora. Tem mais foto? Tem. Olha isso, que lindo, meu Deus do céu. Calça jeans, só que, ó, independente da idade, todo mundo tem que ter. Aquela calça de lavagem, apenas uma cor, sem rasgo, sem nada. Sabe aquela calça lisa? É. Calça de rica? É essa daqui. Tanto as vovós, fica mais estilosa só, uma camisa bonita, um óculos grande, quanto também as meninas mais bonitas. Não tem como errar, né? Não tem como errar. É a calça jeans sem lavagem, coloca qualquer camisa, branca, preta, com estampa, você tá certeira. Elegante. A bolsona, que eu sei que você tá aderindo as maxi bolsas. Tô amando. Eu tô de olho em você. Ela pulou das micro pra maxi. Tô assim, Sara. Espera a hora que você for mãe. Ai, Sara, eu tô com medo já. Espera a hora que você for mãe, daí você vai ver que vai ficar maior ainda a bolsa. Ai, meu Deus. Pode passar. Olha lá, ó. Sua cara também, né? Eu sei. Eu adoro, gente, bermudas. Muitas pessoas viram o nariz, torcem, não acham legal. Mas a bermuda é também uma super aposta. Já pensando já ali, ó, no verão, é legal a gente apostar sim, fica bonito sim. Eu achei o máximo. Fica. Usaria facilmente. Até um ponto aqui desse look é o óculos dela também. Pode ver que ele faz uma pegada mais gatinho. Isso levanta o rosto. Tá. Então, uma ideia legal. Tem mais, Rosinha, pra gente encerrar? Mais um pra gente encerrar, olha lá. Ai, que é o balanê. Inspiração, inspiração. Usa se você quiser. Se você é hater igual a mim, tá tudo bem. Amor, tem um videozinho? Coloca o videozinho, então. Coloca esse videozinho que eu quero ver agora esse videozinho. Deixa eu mandar também um Feliz Dia das Avós pra minhas avós, né? Manda, 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 manda. Você, Má, te amo. Feliz Dia das Avós. Eu dou um conselho demais. Tem que passar por mim no batom e se arrumar. Porque, né, a gente tem que ficar bonita pra gente mesmo. Olha a coisa linda. Eu tô contado plenamente. Aprendi com ela. Tem que ficar bonita. Vou pôr essa blusa aqui, porque eu amo essa blusa. E eu vou pôr essa camisa aqui, que inclusive é da minha avó. Acorda e já vai se arrumando. Por quê? Vocês estão no contrário aqui. E é tudo tendo look também. Não, já levanta, né? Toma seu banho e se arruma. Fica bonito. Toma seu banho. É, conselho de vó. Não vou no mercado sem batom. Deu uma olhada no peito. Ela é muito vaidosa. Sem pensar. Jamais. Nem minha mãe gosta de... Avisa, avisa. Venha. Fica mais jovem. Ah, você gosta de ficar nova. É. Sapatos novos da minha avó, que a gente também vai cortar. Ela merece. Todo mês. Se a minha avó falando, filha... Sapatos. Comprinhas. Com chinelo. Uma bocinha. Cari, tá na paleta do Vermaix. Cari, este look é todo da minha avó. É dona Irassema maravilhosa! Amém. Amor, obrigada. Obrigada, eu amei. Beijo pra dona Irassema. Qual que é o nome da outra avó? Olímpia. Pra dona Olímpia. E em breve é pra dona Lu. Ah, é. Vamos ver, vamos ver. Tá, calma, calma. Calma, quem calma? Daqui a uns anos, quem sabe? Olha, eu já tô deixando ela avó. Tá me deixando pressionada aqui. Pelo amor de Deus, ela tem um ataque de coração. Ao vivo, ao vivo. Mata minha mãe. Beijo, meu amor. Obrigada.